Música Dando um pantalhão, uma guitarra que vem Num rito de amor desesperado Um camaré que fecha suas portas Um arro de amor e de pecado Um guarda que viveu na esquina Um casal que anda à procura de motel O resto de monodírio assumiu Uma saudade mortal Carlos Gardel, Carlos Gardel O Elisades cantava no teu canto O Elisades chorava no teu canto E vibrava em tua voz, Carlos Gardel O teu canto era a batuta de maestro Que fazia pulsar os corações Na amargura das tuas pelotias Davos Gardel E cantavas a tragédia das perdidas Compreendendo suas vidas Perdoando o seu papel Por isso, enquanto houver um tanto triste O otário, um camaré e uma guitarra Tu viverás também, Carlos Gardel Caros Gardel O Elisades cantava no teu canto O Elisades chorava no teu canto E uma voz vibrava a casa do meu canto O teu canto era a batuta de maestro E fazia pulsar os corações Na amargura das tuas pelotias Carlos Gardel Carlos Gardel E cantavas a tragédia das perdidas Compreendendo suas vidas Perdoando o seu papel Por isso, enquanto houver um tanto triste O otário, um camaré e uma guitarra Liberais também Carlos Gardel E aí